Fala galera do canal, tudo bom? O Vasco da Gama contratou diversos jogadores para compor seu elenco na volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Dentre eles alguns jogadores necessitavam de um trabalho especial para melhorar o condicionamento físico, levando em conta a intensidade do futebol brasileiro, todos tem que estar 100% fisicamente. Um exemplo de superação quando nos relacionamos a preparo físico, é o argentino Luca Orellano. O jogador vem trabalhando forte nos treinos e academia mudando totalmente o panorama. Ele chegou ao Vasco Franzino e aos poucos vai ganhando a condição ideal para ter atuações de alto nível. Contratação mais cara Há uma grande expectativa acerca de Orellano, afinal ele foi a contratação mais cara do Vasco nesse novo modelo como Associação Anônima de Futebol, SAF. Os valores para a contratação de Orellano podem chegar até R-Cifrão 22.4 milhões de reais, caso o jogador cumpra metas estipuladas no contrato. Luca ainda não vingou com a camisa Cruz Maltina no total, são 16 partidas pelo Cruz Maltino no Brasileirão, o jogador ainda não contribuiu com gols ou assistências. Em entrevista, o ex-jogador do Vasco e ídolo tricolor Dario Conca, se derreteu pelo jogador com as seguintes palavras sobre o jovem argentino, melhor que eu. O torcedor espera que com essa nova fase física de Orellano, o futebol que ele desempenhou diversas vezes no futebol argentino seja apresentado em campo. A próxima partida do Gigante da Colina será na quarta-feira, 18, diante do Fortaleza, os ingressos para a partida já estão esgotados, promessa de grande pressão no caldeirão. Esse foi o vídeo, espero que gostem, deixe seu like, comente e compartilha para me ajudar a trazer mais e mais notícias sobre o mundo da bola para vocês, valeu, falou!